Oi pessoal, como vocês estão? Eu sou a Poliana Braga e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje com um estúdio vlog em collab com uma das minhas melhores amigas, ela mora na mesma cidade que eu, que é a Giovanna, o canal dela chama Diário da Gi, eu vou deixar o link aí na descrição e nos comentários pra vocês irem lá olhar, o canal dela é muito bom, tem estúdio vlog, rotina, tem vídeo comigo também. Então quando você terminar esse vídeo aqui, corre nos comentários e clica aí pra ir lá no canal dela e assiste o vídeo que também é um estúdio vlog. Bom, a gente tá postando esse vídeo na quarta-feira, eu nunca postei vídeo na quarta, eu acho, mas muita gente tava pedindo também pra me trazer ou na quarta ou na sexta, né? E aí amanhã é feriado e sexta também, então eu quis trazer na quarta eu e a Giovanna. Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostaram deixe um like, se inscreva no canal e me sigam nas redes sociais que eu tô sempre mostrando a minha rotina por lá. E o dia que eu gravei esse vídeo foi uma segunda-feira, eu comecei a gravar a partir da tarde, lá pelas quatro horas, se eu não me engano, e eu não tinha, assim, muita coisa pra fazer. Eu tinha que estudar duas matérias, terminar alguns trabalhos e é praticamente o que eu tô fazendo todos os dias, eu tô tendo muito trabalho também em grupo e individual, só que esses trabalhos levam tempo, principalmente os de grupo, então a gente fica fazendo todos os dias, né? E como tem muita gente que não sabe, eu vou falar aqui de novo, né? Eu tô no primeiro período da faculdade de publicidade e propaganda e eu estou amando muito. No final do período eu vou fazer um vídeo falando o que eu achei, porque tem muita gente me pedindo, né, pra falar mais sobre a faculdade. E a questão é que, assim, eu não tenho muita coisa pra falar ainda, né, porque tá no comecinho, mas já sei que eu amo, tô apaixonada pela faculdade. Eu tô adorando usar esses bloquinhos, esse aí é o da Gravitando, eles são muito bons pra você colocar quando você tem muita coisa pra fazer no dia. Então eu escrevo as coisas que eu tenho que fazer e coloco na parede, assim eu posso ver toda hora o que eu tenho que fazer, o que eu já fiz, então é muito bom, eu gosto bastante. E esse da Gravitando, ele tem os horários ali do lado, que você coloca o que você vai fazer em cada horário, que também é bem legal. Gente, agora na faculdade eu não tô fazendo tanto resumo igual eu fazia no ensino médio, porque não tem tempo e porque não tem tanta matéria, assim, pra fazer resumo em si. Tem algumas matérias que não precisa fazer resumo, porque, tipo, os conteúdos você só tem que entender. Mas agora tem alguns conteúdos, tipo, sociologia, marketing, que eu gosto de fazer os resumos, porque tem vários conceitos. Então eu gosto de fazer os resumos no caderno studies mesmo. E as anotações em sala eu tô fazendo no iPad, né, que tá sendo ótimo, muito prático. Pra quem me acompanha desde o começo, lembra que eu falei que eu ia usar um caderno, dois cadernos, na verdade, pra fazer anotação durante as aulas, só que aula online ainda, né. E aí eu comecei a usar o iPad e eu vi que seria muito mais fácil, muito mais prático, até porque já coloco os PDFs tudo junto, os slides do professor, às vezes eu faço anotação até em cima do slide e é muito bom. E eu já falei pra vocês que eu não gosto nenhum pingo de estudar à noite, né, mas não tá tendo como. Sério, todos os dias eu tô tendo que fazer alguma coisa à noite. Se não é estudar alguma coisa na faculdade, é fazer trabalho, porque a gente tem muito trabalho. E aí o horário que a maioria pode é à noite. Então, assim, todos os dias eu tô tendo que fazer alguma coisa, né, tô tendo que aprender a ser produtiva à noite. E até que tá dando certo, antes eu tinha, tipo, muito sono, não aguentava nem pegar um caderno e começar a ler, que eu desmaiava de sono. Só que eu não sei o que eu tô fazendo, que eu tô conseguindo acostumar. Só que é aquilo, né, eu estudo até umas 8, 8 e meia no máximo, então faço trabalho, porque depois do jantar eu não consigo, aí me dá muito sono, dá vontade de deitar, dormir, e aí eu não consigo fazer nada depois disso. E uma dica que eu vou dar aqui pra vocês sobre resumo e anotações, eu não sei se vocês já fazem isso, então se vocês gostam, mas eu gosto bastante. Eu faço o resumo inteiro, né, no caso com os slides do professor, ou então assistindo aula na sala do saber, né. Pra quem não sabe, eu também tenho cupom na sala do saber, que eu usei durante 2020 inteiro, no meu ensino médio, praticamente eu estudei só com a sala do saber, eu amei muito, me ajudou demais, e eu ainda tô usando mesmo na faculdade, porque eu sou muito apaixonada, então como sociologia, história, português, eu ainda tô usando. E aí eu faço o resumo inteiro, né, e depois que eu terminei de fazer o resumo, eu pego uma lapiseira, ou então um lápis, na verdade sempre lapiseira, porque eu não gosto muito de lápis, gente. Mas enfim, eu vou, tipo, circulando as palavras mais importantes, fazendo setas e escrevendo algumas coisas. Eu também gosto de fazer isso durante a aula, tipo, eu faço o resumo, eu não sei se eu já falei pra vocês, mas na minha faculdade a gente tem que estudar a matéria antes do professor explicar a matéria. Então a gente estuda, e aí na aula ele explica, entendeu? A gente faz, tipo, uma provinha sobre a matéria, e aí depois ele explica a matéria. E aí enquanto ele tá lá explicando, eu vou anotando no meu resumo, porque aí eu já tenho o resumo pronto, né, e vou puxando setinha. Eu gosto muito de fazer isso porque se emprende a minha atenção na aula e faz eu entender bem melhor a matéria. E aí às vezes, né, dependendo da aula, a anotação fica um pouquinho bagunçada no resumo, né, porque como eu gosto e eu entendo mais puxando seta, eu saio puxando seta de lápis pra todo lado, qualquer coisa que o professor fala que é importante, eu já saio anotando. E isso me ajuda muito, principalmente quando eu vou revisar a matéria pelo resumo, eu vou lendo lá e eu consigo lembrar, sabe, é muito bom. E outra coisa muito importante, pra quem faz resumo, ou então tem as anotações, tipo, do professor durante a aula, guardem esses resumos porque vocês vão precisar depois. Vocês vão usar quase todos os resumos durante o ensino médio, quem tá no fundamental faz resumo também porque você vai usar no ensino médio, e quem tá no ensino médio vai usar durante o cursinho, se for por cursinho. Ou então na faculdade, por exemplo, eu não sabia que eu ia ter sociologia, história da arte, português, e aí os resumos que eu tinha, por exemplo, de sociologia estão me salvando, porque eu anotava muita coisa durante as aulas da minha professora de sociologia do ensino médio. E aí é muito bom agora, porque complementa tudo que o meu professor da faculdade tá falando e ensinando a gente. Tchau. Tchau. E outra coisa que eu queria falar aqui pra vocês, tem muita gente que acha que resumo é perda de tempo, né? Ou então que resumo não adianta pra pessoa. É lógico, cada um tem o seu jeito de estudar, né? O melhor método de estudo. Mas tem gente que não sabe estudar por resumo, então eu vou falar aqui como eu faço. Normalmente, né, eu assisto a aula, vejo os slides e faço o resumo. Depois que eu fiz o resumo, eu vou deixar um tempo ali, entendeu? Eu vou estudar a matéria, mas eu não vou, tipo, ficar presa no resumo, eu vou estudar a matéria no geral. Entender a matéria, né? Não decorar a matéria, pelo amor de Deus. Você tem que entender. E aí, depois de um tempo, tipo, você vai fazendo revisões. E eu decorrer que você vai fazendo revisões, o resumo é pra isso, pra facilitar a sua revisão e pra ter os tópicos mais importantes. Então, quando você vai revisar, você vai lendo e você vai lembrando, se você entendeu a matéria. E outra coisa que eu gosto muito de fazer é pegar uma folha, né, pra fazer as revisões e ir tentando escrever tudo que eu lembro da matéria. Então, por exemplo, eu fiz esse resumo aí de Roma, né, da arte de Roma. E aí, depois, tipo, daqui uma semana, eu pego uma folha e vou escrevendo tudo que eu lembro desse resumo, dessa matéria. E aí, depois que eu escrever tudo, tipo, eu não consegui lembrar mais nada, eu pego esse resumo no meu caderno e olho, tipo, vou lendo ele tudo e vejo o que eu escrevi na folha, né, o que eu lembrei e o que eu não lembrei. Esse é um dos métodos que você pode usar com o seu resumo, né. Antigamente, eu usava muito também gravar áudio. Então, eu pegava os meus resumos e aí eu gravava áudio, tipo, pra mim mesma, sabe? Eu mandava pra um grupo aleatório que só tem eu e aí eu ia explicando a matéria de acordo com os tópicos do resumo. Mas, claro, como eu falei, cada um tem o seu método de estudo. Se você não tem o seu ainda, procura, vai testando, que uma hora você encontra o melhor pra você. E pra quem faz resumo e anotação, deixe aí nos comentários como que vocês fazem as revisões depois. Eu sempre gostei muito de explicar a matéria pra parede mesmo, eu só ia andando no meu quarto e explicando, então eu gravava o áudio, né. E eu fazia isso muito com o humano, tipo, história, geografia, sociologia, e dava muito certo. Mas, na minha opinião, o método mais eficiente é fazer exercício, pra mim funciona muito, eu consigo entender mais a matéria e ver o que eu estou errando, qual que é a minha dificuldade, e a partir disso estudar mais aquela parte e tentar entender melhor a matéria. Como vocês sempre me perguntam sobre o meu iPad, eu vou falar aqui de novo, rapidinho, né. Meu iPad é o iPad 7, de 128GB, se eu não me engano, prata, e eu comprei com uma mulher que traz de fora aqui pra minha cidade. E a capinha, eu comprei uma lojinha normal de capinha mesmo, aqui da minha cidade, que vende capinha de celular, essas coisas. E a caneta Apple Pencil, né, eu comprei na própria loja da Apple, eu pedi pelo site, pela internet, no caso, e chegou bem rapidinho, foi muito bom. Não me arrependo de ter comprado, não me arrependo de ter comprado também o GoodNotes, nem o Procreate, o GoodNotes salvou a minha vida na faculdade, vocês estão vendo aí, eu vou fazer uma anotação agora, de teoria da comunicação, e tá sendo muito bom, é muito prático, sério mesmo, gente. E eu não tenho nada a reclamar, nada mesmo. E vocês também sempre perguntam se enquanto você tá escrevendo, ali a sua mão que tá encostando não vai mexer a folha. E não, gente, porque é a caneta que tá, assim, no controle, então só a caneta que consegue escrever. Então não tem dessa, parece que você tá escrevendo mesmo num papel, só que é um pouquinho diferente, não sei explicar, porque como o papel, tipo, afunda, é macio, na tela do iPad não. Apesar que a Apple Pencil é muito macia e muito boa pra escrever, não é a mesma coisa, assim, né? Mas é bem gostosinho, eu gosto muito de escrever no iPad. Gente, esses dias eu tô com um pouco, assim, de bloqueio criativo pra falar aqui nos vídeos, né? No caso, o conteúdo de cada vídeo. Então se vocês puderem deixar aí nos comentários sobre o que vocês querem que eu fale no próximo estudo de vlog, na próxima rotina. No caso, eu falo de conteúdo dentro do vídeo, por exemplo, falar sobre motivação, procrastinação, entenderam? Deixem aí nos comentários o que vocês querem que eu traga aqui, pode ser qualquer coisa, pode ser como eu faço as minhas adaptações, melhores canetas, eu vou falar durante os vídeos. E é isso, deixem aí nos comentários, por favor. E nessa parte já tava à noite, né? Eu fui fazer o meu trabalho de marketing, e no caso eu tô usando o Notion, né? Que eu converti todo mundo do grupo, do meu grupo, né? Da faculdade, pra usar o Notion, porque é muito bom. E eu ainda vou gravar o vídeo, tá, gente? Não me matem, eu ainda vou gravar. Eu sei que eu enrolei muito, mas eu vou trazer o vídeo. E eu tava usando o Pages, Pages, do Macbook mesmo, acho que fala assim, porque eu não tenho o Word, né? No Macbook. E aí eu tava fazendo o trabalho, porque eu que monto o trabalho, no caso, né? É tipo um TCC, no caso, parecido assim, né? Nas normas da BNT. E eu tô adorando fazer esse trabalho, a gente tá fazendo sobre o iPhone 11 Pro da Apple, na parte de marketing, então eu tô amando, é uma das minhas matérias favoritas da faculdade. E vocês também sempre tão me perguntando sobre o meu Macbook, e eu também comprei com a mulher que traz de fora. E ele é muito bom, não me arrependo, perfeito, incrível, me ajudou muito, ele não trava nenhuma hora, então eu prefiro muito mais, porque você pode conectar também o seu celular e o iPad com o Macbook, então não me arrependo nem um pouco de ter trocado da Dell para o Macbook. Eu também estou editando os vídeos por ele, então tá sendo muito bom, no caso, por exemplo, esse vídeo aqui tá sendo editado por ele, e eu não tenho nada a reclamar, ele é perfeito para quem trabalha e estuda.